O programa Entrevistas de hoje pela Nova TV traz um espaço e entrevistas, assuntos muito especiais da Expo Agro de 2018 em Franca. Vamos acompanhar. Na imensa região da Alta Mojana, o criador que se destaca na criação do CENEPOL é José Ramon Ribeiro Filho Pepinho. Pepinho, por que da escolha da opção pelo CENEPOL? É, primeiramente obrigado Realindo pela oportunidade de a gente estar falando sobre a raça CENEPOL, a raça que mais cresce no Brasil. Mas nós optamos por trabalhar com o CENEPOL por se tratar de um animal, um taurino, que a principal característica dele é um taurino adaptado. Então é um touro que vai cobrir vacada a campo. Essa é a primeira grande vantagem? Grande vantagem, porque esse touro realmente entrega o que ele promete. Então esse touro vai cobrir essa vacada e a principal característica, a rusticidade e o principal, além dela, é a questão do ganho de peso e a precocidade desse animal. Você falou recentemente por 7x7x7. Como que é isso? Traduz para a gente. Nós, pecuaristas, temos que buscar cada vez mais produzir um animal mais precoce. Nós não podemos mais ter uma pecuária a nível de Brasil para matar boi com 4 anos. Isso já passou, né? Na verdade, não passou Realindo. Isso é uma realidade que ainda existe. E nós temos que trabalhar. E a ferramenta do CENEPOL é uma ferramenta que contribui muito para isso. O animal 7x7x7 seria um animal que você vai desmamar ele com 7 arrobas. 7 meses? 7 meses com 7 arrobas. Vai fazer uma recria de 12 meses com 7 arrobas também. E essa terminação com mais 7 arrobas com 4 meses que daria 21 arrobas, correto? 21 arrobas e um tempo recorde. Um tempo recorde. Então, na verdade, nós temos que implantar esse sistema que já está andando no Brasil. É o objetivo. É o objetivo. Porém, nós já temos resultados de simplesmente eliminar a recria. Você desmama animais com 8, 9 arrobas, entra no sistema de confinamento direto e vão ser abatidos animais com 18, 19 arrobas aos 16, 17 meses. Mas o pulo do gato, esse é um cruzamento industrial do touro CENEPOL com o quê? O touro CENEPOL veio para cruzar tanto com a vaca Nelore, que é a base do nosso plantel brasileiro, e com vaca de leite. Nós temos um resultado. Eu gostaria que depois até você filmasse um animal de uma vaca comum que nós trouxemos aqui, que foi cruzada com o touro CENEPOL, a bezerra que está lá. Depois eu gostaria que você mostrasse. Vamos mostrar. E o resultado prático, você no contato com os seus amigos, criadores que já optaram também, estão criando o CENEPOL e optaram pelo cruzamento industrial. O que eles dizem? Os nossos amigos e clientes estão muito satisfeitos com o cruzamento com o CENEPOL. Eles estão agregando valor nesses animais quando eles vão vender na sua desmama. Estão tendo um ágio. Inclusive, nós ficamos muito felizes pela informação de que o pessoal da Turquia estão comprando o gado CENEPOL meio-sangue também e pagando mais por isso. Você recebe na Expo Agro durante toda a semana os visitantes, os amigos? Isso. Estamos aqui na Expo Agro com a mostra dos animais, num espaço gostoso, aconchegante, familiar, para receber os nossos amigos e clientes e conhecer a raça CENEPOL. Muito obrigado, Pepinho, que falou com a gente, portanto, sobre o gado CENEPOL, o cruzamento industrial, o futuro, a projeção dessa raça. O gado CENEPOL é grande destaque na exposição agropecuária de Franca e motivou a presença dos representantes da Lagoa da Serra, por exemplo, a Deise da Lago Canane, que é veterinária e gestora técnica do Centro de Performance da Lagoa. Evoluiu muito a pecuária? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Evoluiu bastante. O Centro de Performance foi criado em 2012, trazendo diversas raças, entre elas o CENEPOL, que vem se destacando bastante. A gente já está aí com seis anos de CP, que é onde a gente consegue avaliar o desempenho e a performance através da eficiência alimentar, via CAR. Isso dentro da raça é uma evolução muito grande, porque a gente vem conseguindo mostrar para o produtor o que ele pode tirar de melhor dentro do rebanho dele, para ele mesmo investir dentro da propriedade, trazendo um lucro certo para ele aí. Então, o importante é destacar que a gente já está aí na sexta edição, com mais de um milhão de doses comercializadas nesses seis anos. E a gente está aí como uma ferramenta para auxiliar cada vez mais o produtor a melhorar o desempenho, principalmente da raça CENEPOL. Bom, você falou seis anos de trabalho. Então, houve certamente um progresso muito grande. Mas vamos imaginar, seis anos para frente, dez, doze anos para frente, o que o pecuarista pode esperar? É, o que o pecuarista pode esperar é que ele vai estar com uma genética cada vez mais afiada na mão dele, né? Na expectativa aí de aumentar a lucratividade, o desempenho do rebanho. Então, é importante avaliar, é importante a gente medir, ainda mais no que a gente está vivendo, que a gente não se olha mais para o fenótipo do animal, mas sim para o que ele carrega de gene lá dentro. Então, a única maneira da gente medir é através dessa eficiência, que a gente vem provando dentro dos sistemas aí de centro de performance, né? Que o da Lagoa hoje é um dos maiores do Brasil aí. O criador, por exemplo, o CENEPOL é uma raça relativamente nova, ou bastante nova. O futuro dessa raça, na sua opinião? A raça, na verdade, ela é nova no Brasil, mas com um futuro muito promissor, né? Principalmente aí para precocidade, para acabamento, e uma raça aí que você pode usar a campo também, que não tem problema. Tem rusticidade? Tem, tem rusticidade. É uma das poucas raças aí, europeias, que você coloca todo aí para cobrir a campo e o resultado a gente vê cada vez mais se espalhando pelo Brasil, pela raça mesmo. Quer dizer que o futuro é, podemos dizer, garantido? O futuro é garantido, com certeza, né? Com certeza o futuro é garantido. Muito bem. A pesquisa é permanente. Eu convido agora o Fábio de Camargo Pacheco, que é um ilustre zootecnista e representante da Lagoa, consultor, inclusive, com muito tempo de experiência. Você acha que o CENEPOL realmente veio para ficar? É, com certeza. É uma raça que vem crescendo ano a ano, a venda de sêmen, e o animal muito bem adaptado às nossas condições de trópico. Então, é um animal que acasala bem o touro, cobre bem as vacas a campo. Não fica na sombra, não? Não, não fica na sombra, não. Ele trabalha bem. A extensão, o calor, tudo isso é problema, mas ele resiste? Resiste bem aos carrapatos, aos parasitas, ao calor. É uma raça muito bem adaptada. E você considera, por exemplo, qual que é o grande ganho? Seria no cruzamento industrial? Com certeza, no cruzamento industrial, com as matrizes aneloradas, né? Nelore e o touro CENEPOL. Seria um grande ganho na fertilidade, na precocidade e também na qualidade da carne, né? Tudo isso é uma soma? Com certeza, uma soma e maior lucratividade para o pecuarista. Muito obrigado pela sua explicação e, com certeza, o criador que veio e que está presente na Expo Agrofranca está observando tudo isso. O presidente do Cicobi Nacional, Henrique Castilhano Vilares, é o nosso entrevistado de agora. Falou aos líderes da nossa agropecuária da região da Alta Mogiana a respeito de cooperativismo e CENEPOL. Cooperativismo, chegou o ano que precisava, Henrique? O cooperativismo tem crescido muito, vem crescendo na área de crédito, que é a nossa área, cerca de 20% ao ano e ainda tem muito espaço para crescer. Nós vemos em economias mais maduras na Europa, cooperativismo em torno de 30%, 40% de penetração no mercado e nós ainda estamos com 4%. Então, temos um potencial muito grande para crescer, mas estamos aptos, estamos prontos, estamos com produtos do mesmo perfil dos bancos e ávidos para crescer no mercado. Mas com vantagens? Claro, o cooperativismo sempre pratica a política do melhor lucro, que é a melhor aplicação para quem tem dinheiro a aplicar e também um juro mais baixo para quem quer tomar financiamento. Porque no cooperativismo, o Realindo, o dono do negócio é o cliente. Então, nós temos que trabalhar por ele, porque ele é o dono do nosso negócio. E o futuro do cooperativismo? No que você aposta? O futuro é muito promissor. Nós temos aí um trabalho junto ao Banco Central, conquistando a confiança e com isso o Banco Central vai nos dando cada vez mais aberturas para podermos trabalhar com públicos cada vez maiores. E a gente acredita muito que temos dados consistentes para mostrar aí à população brasileira a nossa forte penetração em todo o Brasil. Estamos já em todos os estados, na maioria dos municípios estamos presentes e queremos aí atingir cada vez mais o potencial da população brasileira. Você tem um tempo relativamente grande de cooperativismo, não é? São mais de 20 anos. Comecei com o seu amigo, Dr. Caluf, saudoso, de boa memória, e temos feito um bom trabalho. A Crede Conai, que é onde nós começamos, tem crescido muito. Hoje já tem 38 postos de atendimento, mais de um bilhão de ativos e um trabalho muito forte, um trabalho bonito, que nos orgulha bastante. Na palestra você falou rapidamente que é também criador de Senepol. Essa é a raça que você elegeu? Eu trabalho com Senepol para a cruza com o Nelore, para a produção de bezerros. Então eu tenho o Torinho Senepol na cruza com o Nelore. Uma cruza muito boa, bezerro precoce, bezerro forte, que a gente tem investido. Tipo comprovado? Com certeza, e um preço diferenciado na hora de vender os bezerros, tanto macho quanto fêmea, a gente tem conseguido sucesso, sim. Agronegócio registrou a maior produção, produção recorde de grãos do Brasil. Parece que tudo crescendo, mas e o futuro? O que você projeta? Tem ainda a crescer? O produtor brasileiro é muito massacrado pelas políticas, uma falta de certeza do futuro, mas mesmo assim é um vencedor. Anteontem o Brasil bateu os Estados Unidos, é o maior produtor mundial de soja, desde anteontem, e nós temos aí crescido com um passo firme, apesar das adversidades, um herói, o produtor rural do Brasil. Muito obrigado Henrique Vilares. Obrigado Realindo, um orgulho muito grande estar aqui com você. Eu agradeço.